Anunciaremos os 50 aprovados na prévia Time A Passamos a categoria Potranca Menor Chamamos de pista Box 144, Chayane da Bezinha Criador e expositor Paulo Roberto Borges Silveira Estabelecimento Fazenda Bezinha, município de Bom Jesus Estabelecimento Fazenda Bezinha Box 150, Campana é hasta si! Criador e expositor Mário Mogla Sunier Estabelecimento Cabanha Campana, Bajé Criador e expositor Mário Mogla 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 Música Música Box 157, RZ Masque Suerte da Carapuça TE Criador e Expositor Rubens Elias Ogbi Estabelecimento, instância da Carapuça, Cristal Música 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 Box 161, Jovem Guarda da GAP São Pedro TE Criador e Expositor Eduardo Macedo Linhares Estabelecimento, instância da GAP São Pedro Uruguaiana Música 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 Pox 183, Cataluña da Meia Lua Criador e Expositor Francisco Geraldo Pereira de Souza Estabelecimento e Estância do Bolso Santa Margarida do Sul Santa Margarida do Sul Santa Margarida do Sul